Bom pessoal, agora eu já estou com a mochila pronta Já está no jeito Agora nós vamos Vamos viajar um pouco Vamos dar uma viajada Destino a Curitiba de volta Um mês e pouco atrás eu estava chegando aqui no Na casa da minha mãe Aqui no sertãozinho Você que está assistindo o vídeo e não é inscrito Você se inscreve aí Aí agora eu estou indo de volta pessoal Vamos lá Morrindo, morrindo Aqui a mãe Né mãe Cadê a... Aí pessoal, aqui ó Um mês atrás, um mês e pouco Eu estava chegando aqui Na casa da minha mãe Tem um vídeo postado aí Agora eu estou zarpando de volta para Curitiba Inscreve aí pessoal No canal, dá um like aí no vídeo Ajuda no crescimento do canal É para mim poder que a moto Vai me deixar lá em Norte Aqui em Norte é 18km Eu tenho que pegar o ônibus lá Para ir para Fortaleza De Fortaleza eu vou para Recife De Recife para São Paulo Campinas De Campinas para Curitiba Amanhã à noite eu estou em Curitiba Se Deus quiser Beleza pessoal? Eu vou ficar postando os vídeos aí Que eu já fiz aqui Eu fiz muito conteúdo Aí vou Vou ficar postando os vídeos Beleza? Acompanha aí No canal Sertão dos Minha Mons Né mãe? Vai sentir saudade de eu mãe? Ah meu filho Lá doce Eita com saudade Manda um alô para os inscritos aí Vai ficar mãe e meu irmão Meu irmão vai ficar mandando os vídeos para mim E quando for no final do ano Eu venho de novo Para ir para o encontro dos profetas Mais bailarinos Um abraço para todos Valeu, um abraço